O Governo do Estado de São Paulo adquiriu mais 2.500 novas câmaras corporais para a Polícia Militar. O uso de câmaras portáteis, acopladas aos uniformes dos policiais, fortalece a produção de provas e, ao mesmo tempo, protege os cidadãos e os policiais, dando mais transparência ao trabalho da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Atualmente, a PM já tem 585 câmaras e passará a ter, a partir de agora, 3.085 câmaras corporais no programa Olho Vivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós estamos com um sistema de ponta, o mais moderno sistema de bodycans do mundo. Mas não é só isso. Nós somos a polícia pioneira num novo recurso que é chamado de gravação contínua. A câmera que os policiais militares passarão a utilizar, ela grava todo o turno de serviço, independentemente da ação do policial. Uma vez que ele entra de serviço, ele recebe a câmera, ela já passa a gravar. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL